Música 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 Humildade, disciplina, afinal é o carro O corpo atrás do meu chafá Em 2018 é pra te ver a foto, né? O corpo atrás do meu chafá O corpo atrás do meu chafá Então é isso, eu só falei com vocês, hoje é uma oportunidade que a gente tem de estar no lugar totalmente diferente, porque a gente está acostumado para fazer algo. Muito obrigado por essa oportunidade, a oportunidade está mexendo lá. O que é isso? O que é isso? A sua bunda tem o maior número de músculos do seu corpo. A sua bunda tem o maior número de músculos do seu corpo. A sua bunda tem o maior número de músculos do seu corpo. A sua bunda tem o maior número de músculos do seu corpo. A sua bunda tem o maior número de músculos do seu corpo. A sua bunda tem o maior número de músculos do seu corpo.